A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Aí? Estou? Não eu, pá! Isto tem memória, não? Então também não vou pôr pausa, o que que és? Puxa aqui, né? É, puxa todas. Do início, abro a porta, percebi-se a minha voz. Estende a mão, estou a sols, sem visão. São correntes que me levam até o topo. Já não consigo subir, endireitar, arriscar, engulo-me de falar. Estende a mão, estou a sols, sem visão. Estende a mão, estou a sols, sem visão. Estende a mão, estou a sols. Estende a mão, estou a sols, sem visão. Estende a mão, estou a sols... Estende a mão, está a sols. Estende a mão, estou a sols. Cochum in o sangue Um mergulho no enredo De tanto empurrar para dentro No buraco do aquário Só navio e passageiro Enrolado pela areia Onde o vento se espreguiça Vejo a lua em caravela E a nuvem é proa submissa Também eu vou coroar Para navegar Até que as veias inundem Quando o mar levanta Tudo vai estar mais perto Antes a vela para Só o mar aberto Página em branco Sobre o vento E vejo o lar Quando me vale a pena Vale a pena A espera pela mudança Fez-me mudar pela espera Já é tarde mas ainda é cedo demais Para ter tudo Que entra Quando o mar levanta Tudo vai estar mais perto Antes a vela para o mar levanta Página em branco Sobre o deserto E vejo o vento E vejo a dobrar Quando não vale a pena Vale a pena Vale a pena E vejo o vento E vejo a pena Tudo vai estar mais perto Alara Quando o mar adulto Eu sei o tempo A CIDADE NO BRASIL 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 Novo grito de fundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lanço perguntas ao tempo Para me livrar do centro Como pedras de sabal E em resposta ao que eu era Nunca mudei a bandeira Estando tido o parto a mão Tento enjalar a memória Sem-me perder na história Sem-me morrer nas mãos O passado já não passa Sem que o tempo o refaz Sem-me torcer Sem-me torcer a mão Quando queima só de sol Na sombra em que o envolve Falei para a rua-me da razão Fosse por fechar a porta Sem-me amoldar a alma Sem-me tornar prisão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor Amor, por onde andas de ti? Falta pra mim Desde que voltaste Estás mas não te vejo aqui O amor sincero nunca chega Tau fio Tua vó espera Vem tu dentro Só pra por mim Amor, por onde foste de ti? Oh, atrás de ti O pismo entre nós Ah, e um dia nos unir E daqui não parar Oh, meia vida A procura de Deus E amor sincero Que nunca chega Ao fim Esta vós perene Vem tu dentro Se apropria Se apropria E assim pensar Vai evitar Cada uma só Tchau 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 O peso bateu surdo Sem nunca chegar Para perder o rumo Sem o norte mudar Não tenho nada a escolher Se o que esconde-me é topar Todo o amor que já tomou Com vozes sem espinha Abri o caminho Caio nas nuas Encontra-me amare Onde o mar começa Se é belo então São dois loucos Uma peça Se quiseres viver poesia Não te vais virar do verso Mas só temos um sentido Estamos a fazer o inverso E vens perto de mim A onda não passa O verão A minha casa Se falta um erro A onda não passa Se encontra-me amare Quando o mar começa Se é belo em tal São dois lados A onda não passa A onda não passa A onda não passa Estradas tortas estão comigo Comido Vou chegando Invertido A cabeça a rodar Deixo-me amare Deixo a máscara tropeçar Põe o visão noturna Transformo as cinzas na urna Nesta bala Vem o meu nome Estava presa sem chave fora Numa espera que me devora Engasgado no elevador Apago a água Apago a água que entrou Sonho lento Que fugiu dormente Está quente E dobra Desdobra Tempero aço da gola Com a lágrima que me descola Gatilho para a pistola O teu imã Feidina ao centro E o meu vivo Em estradas tortas Estão comigo Vou chegando Invertido É um maluco Explosivo e rouco Dor-se o nó no peito Imperfeito Parto sem resistir Deixar ir não é desistir Sempre que a possessão foi pouca Cresceu em uma nova boca Larguei tudo De peito cheio Num tiro certeiro Rasteiro Escondido Mais inteiro Os segredos são para queimar Vão por baixo Mas não vão baixar Até ti E eu dobra caminhas E agora vivo em estradas tortas Estão comigo Vou chegando Vão chegando Invertido Invertido Em balu Louco Explosivo e rouco Torce o nó no peito Imperfeito Amém Amém Por uma nave Issoaao Toma Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E mergulhamos o pavio Paleço verde, cama de vede Balança a sede e o ramo que aprende Copa de vidro, tronco despido Assim amadureço, folha sem fruto Alguém que me mostre a saída Está a fugir-me o regresso Na origem permaneço Sem tornar falsa a partida Saudade é o sangue da terra E a onda que declaro guerra Já vejo ausência a invadir Vem apontada a raiz Baloiço verde, cama de verde Balança a sede e o ramo que aprende Tronco despido Copa de vidro Assim amadureço Dentro do fruto Vem apontada a raiz 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 Nos braços da montanha Adormece um dragão E as luzes da aldeia Enchem de braço o pulmão Onde as estrelas caducam Povo que não até Prisioneiro sem graça Entre crates e algas Afoga as ondas na alma Minha boca de sal Leva os lábios areia Em que até A sombra que a tarde zerra As pulmã engolga a terra Onde houver um princípio Pode haver um naufrágio O princípio é naufrágio Promessa no cais É asa por dobrar Leço por acenal Devolve a costa ao mar Minha boca de sal Leva os lábios areia Em cada sombra Que a tarde zerra As pulmã engolga a terra Onde houver um princípio Pode haver um naufrágio Onde houver um princípio Nofrágio Um Subtitulado por Jnkoil Tchau, tchau. Tchau, tchau. A ponte fiz sobre nada A flutuar sem ver entrar Salto antes Que a dúvida me angula Pode o futuro fugir Oh, feeders e Muros a quebrar Tentei segurar Levei as pedras no meu peito Nem tremia por fora Toda vez O peço derramava Inundava na mar E o silêncio nunca Gritou tanto e tão alto Nem o tempo Nos fazia aceitar o salto Queria dar-te a minha essa Mas não tenho manga A minha mão Relata na corda Bamba Relembrando o passado Refletido no futuro Do presente que nos faz Paralelo a este mundo A curva A ponte turva Foi contra as nuvens Seja 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 Segunda As Seja 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 Rai as pedras no meu peito, nem tremendo fora Duas vezes eu derramava e não dava-me a tomar E o silêncio nunca gritou tanto e tonto Meio tempo nos vazia a aceitar o salto Queria dar-te a minha azar, mas não tenho nada A minha mão relata na corda para mim Relembrando o passado refletido no futuro Do presente que nos faz paralelo a este mundo A minha mão relata na corda para mim 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 A minha mão relata na corda para mim